E aí família, tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você chegue aqui deixando o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda e ativando o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo, tá? Tô sempre trazendo algum tipo de conteúdo aqui pra vocês. Inclusive eu queria pedir algumas sugestões aqui, que tipo de conteúdo vocês querem ver aqui no canal. Eu já trouxe dos meias, já trouxe dos perebas, já trouxe da seleção aí que já se passou pelo Palmeiras. Então deixem sugestões de vídeos aqui. Vou fazer um bate-papo seguido de algumas informações hoje aqui com vocês. E lembrando que hoje às 8h30 eu estarei no canal do Amite, tá bom, gente? Pra uma live, um bate-papo lá. Então eu conto com vocês, vou deixar no card aqui. O link da live é só clicar no lembretezinho lá que 8h30 vocês serão notificados, tá bom? Então solta a vinheta que eu já estou com saudade de soltar, né? Faz tempo que a gente não solta a vinheta aqui no canal. E bora bater um papo. Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre melhor... Bom, família, estamos vivendo tempos difíceis Estamos passando por situações complicadas, né? Eu acredito que tenham situações muito pior Do que até a minha Do que a sua que tá aí do outro lado da tela assistindo, né? Eu que trago algum tipo de conteúdo aqui pra vocês Também não é fácil acordar e buscar E pensar em algo, em algo que agrade vocês Fiquei muito feliz com o resultado do último vídeo E foi falando aí das humilhações que o Palmeiras já fez com o Corinthians Inclusive, se você não assistiu ainda, assista Tá muito bacana Mas hoje eu queria trazer aqui pra vocês Que vocês estão me perguntando bastante A situação de alguns jogadores Que estão emprestados, né? Do Palmeiras aí O que vai acontecer por conta desse surto? Por conta do futebol estar parado? O que vai acontecer? A situação do Davidson e do Borja Eu acredito que é a mais preocupante Porque a torcida não quer que esses jogadores voltem, né? Então fica todo mundo perguntando O que vai acontecer E a solução, gente Ainda está um pouquinho longa Longe de acontecer Mas a do Borja Ainda a gente fica um pouquinho mais de boa Porque a do Borja, a situação dele O empréstimo dele vai até o final do ano Eu acredito que esse ano ainda tenha futebol Eu acho que ainda vai voltar O problema um pouquinho maior é o do Davidson Até por conta de jogos De gols aí Que o Davidson precisa fazer Mas o Junior já deu sinal também De que queria contar com o Borja Pro ano que vem Então até acho que o Junior Faça a compra definitiva do Borja O problema é o Getafe fazer a compra Apesar de que o Davidson lá Está sendo endeusado, viu, gente? E também preocupa o Arthur Que também está por empréstimo Mas o Arthur Acho que é o Bezel Eu não sei exatamente como soleta esse time aí Eles têm já a vontade, né De comprar esse jogador Então provavelmente a situação dele Seja definida Porque provavelmente ele fique lá na Suíça E ele nem retorne Tem o Vitinho também, gente Que está emprestado Só que o do Vitinho também preocupa Porque o do Vitinho era só até dia 30 de abril Que era quando se encerrava o Campeonato Paulista E aí ele voltaria pro Palmeiras Mas também Eu acho que aí vai entrar um pouco do bom senso De cada equipe Poxa, ah, tinha empréstimo até tal data Mas, pô, não aconteceu futebol Tinha que bater metas Mas não ter futebol não tem como cumprir metas, né? Então acho que vai entrar um pouco do bom senso Vamos prolongar Vamos conversar Ninguém faz um contrato com o jogador Pensando da seguinte forma Que vai acontecer um surto Um vírus Um problema maior Do que Está nas mãos dos seres humanos E que isso vai atrapalhar Um vínculo de um contrato Algo do tipo Ninguém pensa nisso Ninguém nem pensou Que isso estaria acontecendo nesse momento Então acho que vai entrar um pouquinho do bom senso Vamos manter a calma Acredito que o Palmeiras vai tentar fazer o melhor E o melhor com certeza será A não volta desses jogadores, né? Mas Vamos ver o que vai acontecer Eu vou atualizando vocês sobre isso Só queria finalizar com a informação Da Academia de Futebol do Palmeiras Do gramado que está sendo colocado Tá? Já está praticamente tudo ok Daqui 10 dias já vai estar sendo entregue E eles diminuíram um pouquinho O ritmo, né? Que já estava quase pronto Agora estão trabalhando só em 4 pessoas lá Mas já está no finalzinho Então quando os jogadores voltarem Já vai estar lindo o tapete lá na Academia de Futebol do Palmeiras Então eu queria atualizar vocês Porque eu falei que quando estivesse ok Eu traria aqui pro canal Então daqui 10 dias Já vai estar entregue pro Palmeiras voltar a treinar Mas aí vai precisar esperar tudo isso acabar Pro Palmeiras voltar a treinar, né? É aí que a gente tem um pouquinho mais de medo Enfim, gente Estamos todos juntos nessa daí Faça a sua parte Faça o que você acha que é melhor pra você E é isso, gente Eu quis fazer esse vídeo só pra gente bater um papo Deixa aqui sugestões de conteúdos E a gente se vê aí Provavelmente amanhã vai ter live no canal do Debate Alviverde Eu vou notificando vocês na comunidade Na aba da comunidade aqui do canal Um beijo no coração Até o próximo vídeo E avante, palestra!